Se você se destaca com um produto desse, se você dá o seu melhor, se você faz o produto ser uma marca, né? E não um produto qualquer, você consegue alcançar um espaço diferenciado. Eu consegui fazer isso através dos bolos caseirinhos. A moda geral, quando eu comecei a vender os bolos caseirinhos, era vender bolo caseiro de furo no meio. O modelo de bolo que eu ofereço não tinha muito mercado. Eu fiz o meu próprio mercado e a minha própria clientela, mostrando e provando para o meu cliente que nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o bolo caseirinho era a melhor opção. Porque ele tem o tamanho perfeito para uma família consumir, sem ficar sobrando bolo para muitos dias, sem consumir em excesso. É um produto de qualidade, diferenciado. Então eu comecei a vender os valores do meu bolo caseirinho, para que ele ganhasse espaço. Tem muitas outras pessoas vendendo bolos aqui na minha região, mas os meus clientes sempre compraram só de mim.